E aí pessoal, estamos aqui jogando Kingdom Hearts 351 Battle 6 e agora vou mostrar pra vocês como jogar com o Roxas, com o Up de Capulis 2 e com a última Weapon e a Oblivion nas duas mãos. Pode parecer um Drive no Sora, só que não. Pra quem já zerou esse daí já sabe muito bem como ele é. Então já vamos, eu vou não me chamar hoje. Se for em Solo, você também pode ir na... É... na Faquerão, não me... Vocês podem ir também no modo Story, que vai dar no mesmo se você tiver o código. Vou colocar todos os códigos, obviamente. Eu já liberei... acho que todos, né? Aqui, o Rico. Eu tô muito orgulhoso, eu liberei o Rico, mano. Liberi a Xion. O Roxas já tá liberado. A maioria tá liberado. O único que precisa liberar aqui é o... Ah, só falta o Sora, né? Cacete. Sora, Dona de Buff. Já liberei o Nicky. O Rico. O Shion. E o Sol, por enquanto, né? Bem, agora o que interessa pra nós é o Roxas. Roxas, ou seja, o Nobody do Sol. Pode parecer. Nossa, como é que você vai fazer pra ele ficar com aquela roupa da Zora e com as duas Keyblades? Se ele só tá com uma Keyblade e tá sem o capuz. Deixa eu aprender, hein? Que eu tô no modo A, gente. E reparem que eu também estou com quatro coroas Graus Signals. Bem, vamos no Shop. Se você tiver o código limpo, você vai fazer isso, tá? Deixa eu ver. O que eu vou comprar aqui? Se você não tiver os códigos, compre o Zero Gear, que aqui não, tá? Porque o meu tá com código. Tenho certeza. Se tiver, é o melhor. Se vocês viram, por favor, me avise. Vou comprar um. Um deles aqui. Um deles aqui. Um deles aqui. Um deles aqui. Já que eu tenho infinite de grana. Haha. Eu sou foda. Eu sou foda, mano. E esse infinite de grana aqui, mano, eu nem precisei pegar coisa. Nem usei códigos, velho. Sem dúvida. Só fiquei lá, cagando. Não posso dizer o que disse. É, do Kinect de defesa. Comprei isso? Comprei isso também. Isso. Dynamount. Comprei só um. Não é preciso, mas é bom vocês compram pra sintetizar tudo. Como agora. Vamos aprender um pouquinho a sintetizar. Já que é só uma demonstração como é que eu vou usar o Roxas. Hum. É. Vou sintetizar uma coisa em abalha. Vou sintetizar num... Mágico e Rio. Se você tiver os Moonstone e um Auron. Um... Iron, filho. Auron, cara. Eu... Vocês já vão poder customizar esse daqui. Tem o Heading. Já conseguiu alguma coisa boa. Consegui também. Oh, louco. Ai, isso. Gosto. Não tem mais nada. Bem. Vocês estão vendo. Que eu posso mudar de personagem. Que é a configuração das missões. Que é pra salvar. Pra retornar ao cheat-lay do jogo. As missões. Aqui é pra você equipar. Vou ensinar vocês a equipar. Porque é o nosso trouxa. Primeiro equipe eu levo. E depois... Ah, acho que nem pra você equipar ainda. Ah, vou equipar. Vai receber mais cores nos outros. Limite bosses. Aaaa. ... Doa louco. Vai ter o que eu sei aqui. Ah, não. Fazer secreção. We are house tops. Cheio, é meu irmão. Nasha para isso. Ná para isso. Ná para ali. Ná para ali. Ná para ali. Ná para ali. Eu tenho um leite de pé Mas tem um leite de pé Mas tem um leite de pé muito boa Não dá pra ver Perno lá pra participar É coisa que eu sei lá Ah não 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 Não dá pra ver o leite Ah Ah Veio que é um leite de pé Que estrela Que você é um leite de pé E você é um leite de pé Isso aqui é nada mais que um básico mesmo Já não cheguei no nível aceitável né Porque eu levei a ponta Por isso que eu tenho que usar atributos As coisas A ponta aí Não, não usei hack não Não Tecnicamente eu tenho que usar dois né De todos os personagens Ainda não tem que usar Achar o Action Code Do Sora Do Doge Do Goof Do Sora eu acho fácil Mas do Doge Do Goof Do Tanner Não achei até agora Se alguém souber qual é o Action Retreat Code Do Doge Do Doge Do Goof Eu vou me informar Que eu vou abrir uma olheita Vai começar a falar Eu tenho a impressão Que vai abrir uma olheita Sim Sim Sim. Keeping water, Keeping pulsion, e é isso. Para confiar a visita a circunfanteira. Hum... Muf... Vem... Tem um Akatsune por final da vida. Olha... Essa Keyblade... Essa Keyblade, se eu não me engano, é do Terra, do Bersleep. Não sei, mano. Agora eu tô confuso, velho. Sei isso. Agora eu tô confuso. Ah, eu vou salvar essa unha, né? É... Só um dia que eu passei. Se tiver errado, né? Hum... Como é que vamos que interesse? Vamos fazer uma missão. É... Deixa eu ver a missão fácil. É... Terminar o Dark Side. Vocês devem estar chocados, né? Vamos pra uma missão facinha, né? Porque, teoricamente, isso daqui é fácil. É melhor do que o Recodex. Né? Deixa eu ver se dá pro seu filme certo. Eita! Dá um bom tempo. É só demonstração mesmo. Agora vocês vão ver a cara da Xion, rapaz. É um momento muito solene. Vou ficar quietinho. Hó, tá pronto. É isso aí? Vamos ver... Tô lá. Só. Tô lá. Tô lá. Já vi o filme. Agora eu vou ficar mais aquele. E esses daí... Teoricamente, eu já completei a missão. Esse daqui é o Roxas. Um capuz. A Octor. E a Obrilho. Agora eu vou dar uma demonstração dos combos fodão dele. Riplein é no ar. Ele é... Ele é meu brother. É ele mais porque eu sei. É... Aliás, cadê a Xion? Cadê a Xion? Cadê a Xion? Olha, ele solta as espadas. Vai atinge no chão. Vai atinge a porra. Cadê você Xion? Sumiu. É... Doite. O Xion sumiu, mano. Que mal. Largou aqui pros Harvest. Vai. Vamos. Depois eu faço uma demonstração com o Rico. Porque eu nunca joguei com ele. Nem lembrei que eu tinha ele. Vamos acabar de chegar logo antes que alguma coisa venha a acontecer. No Missile Mode, se eu quiser coletar esses Orbs Cristais ali. Para ganhar XP. Você é o Palcânio. Tem uma missão que eu não consigo passar, que é em Agrava. Que eu não lembro direito. Faz... Um tempinho já que eu... Já zerei isso daqui. Para quem não se recorda, eu disse que eu tinha deletado a conta do Piado Manual. E como já faz um bom tempo que eu não troco isso daqui. Bem. Vamos deixar isso daqui pro próximo. Eu acho. É. Vamos deixar pro próximo. Vagadinho. Vagadinho.